ok microfone funcionando 100% no canal 1 ok desce voz canal 1 microfone funcionando normalmente ok ok desce voz e agora vou pegar 27 uma qualquer desse microfone eu vou usar em outro canal fiz um cabo estéreo quando eu coloco no primeiro passo corta o microfone cortado quando eu empurro no segundo passo ok o sinal volta o microfone continua funcionando e eu tenho um sinal de aqui na outra ponta se eu chegar aqui eu vou em outro canal ok não acontece nada eu desligo o canal 1 e agora vou ligar o canal 5 ok o mesmo microfone vindo linha 7 desligo 5 e ligo 1 ó se eu ligar os dois eu tenho dois sinales perfeito ok desligo um tá funcionando o outro sem certo ou seja é só eu pegar esse sinal e colocar nada na medusa vai chegar o sinal novamente mesmo na frente beleza tá com certo sim ok